Música Cravo um verso pra você Com precisão de um dia de um colecionador Cada letra escolher Como quem colhe a melhor flor Frases que vi Grafite em nuvens no céu Azul papel Esplende e diz Quero um braço sem querer Uma palavra que te veja antes de ouvir Que você pudesse amar Antes de ler e de ouvir Pra desenhar Silêncios em volta de ti Para alinhar E reflorir Fonte para desaguar Tudo que penso ao navegar Mais de um tempo Sílabas pra me salvar Nas entrelinhas dos teus olhos E o oceão dos teus olhos Transborda 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 Se acaso Se acaso a canção Alcançar Alcançar as asas Abra sua casa Deixa ela Deixa ela Deixa ela Fonte para desaguar Tudo que penso ao navegar Tudo que penso ao navegar Em mares de um tempo Sílabas pra mim São guardadas Entrelinhas dos teus olhos E o oceão dos teus olhos Transborda 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 Se acaso a canção Alcançar as asas Abra sua casa Deixa ela Pousar Se acaso a canção Alcançar as asas Abra sua casa Deixa ela Pousar Pousar Pousar